Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, estou aqui no pátio do Sato Leilões, leilão que acontece aqui na grande São Paulo, São Caetano E vamos ver alguns carrões aqui, carro sedã que eu sei que vocês gostam muito e pedem muito Só que já tem um Toyota Corolla, tem um Sonata ali atrás, tem a Zera, tem dois Volkswagen Jetta Tem Jetta TSI, Passat TSI, então vários carrões aí para vocês Sonata também, então vários carrões sedãs aí para vocês Já deixa o like aí, o joinha que esse vídeo aí está bem legal Estou com a lista aqui, eu vim depois que o leilão aconteceu, nenhum problema aí Já estou com os preços dos veículos aí, então vamos ver, vamos dar uma olhada aí Vamos parar de enrolação e vamos ver os veículos Então pessoal, como vocês viram aí, vamos começar com esse Toyota Corolla O queridinho aí do mercado, o pessoal aí Se mata com esse carro É o carro aí que, meu Deus, tem um fã clube aí Quando aparece ele em leilão, fora de leilão O pessoal aí se mata, beleza? Então vamos ver, esse é o lote número 13 Olha aí pessoal, agora virei digital influencer O pessoal já me dá uma entrada maior aí nos pátios Já me dá a chave, eu consigo ver o carro com mais calma Com mais detalhe aí para vocês, demonstra mais detalhe para você ver se o carro está legal ou não Como é que estão os carros aí, então tá aí pessoal, Toyota Corolla Esse daqui, deixa eu só pegar as informações É o lote número 13, olha aqui ó É o lote número 13, é um Toyota Corolla Flex Deixa eu só pegar Depois eu vou colocar o ano aqui, eu coloco o ano aqui para vocês, beleza? Ele foi vendido por 57 mil, 57 mil reais, hein? Vocês estão vendo aqui, lance inicial 27 Vendido por 57 mil reais Esse Toyota Corolla Estou com outro encarte aqui da visitação Então vamos ver aqui Eu estou com o encarte aqui da visitação Olha lá, ele é o ano, é um Toyota Corolla XEI 2.0 2014-2015 Bonitão, bonitão o carro, né? Mas, né? Vamos ver, depois eu vou colocar a FIP aqui Vamos ver quanto é que saiu Funcionando direitinho Só lembrando, são todos veículos retomados de financiamento, hein pessoal? É do Banco Santander, ok? Então muitos desses veículos, né? É entrega amigável O carro daí já vem com os manuais, né? Tudo certinho aqui Muitos já vêm com chave reserva Então não tem erro, hein pessoal? Carrão, hein? Carrão aí Esse Toyota Corolla E é um carro super confiável aí, né? Não preciso falar nada desse carro Está bem bonito aqui, ó Esse interior dele Esse cinza claro, né? Então carro aí Bem legal, pessoal Bem legal aí Esse Toyota Corolla, ó É boa, cara É couro aí pra tudo quanto é lado Então o carro tem acabamento até legal Acabamento até legal, né? Eles falam que é um acabamento mais espartano Mas tem muita SUV aí, né? Carro grande aí A Volkswagen mesmo que é só plástico, né? Volkswagen Chevrolet aí Nunca vi gostar tanto de plástico, né? Plástico pra tudo quanto é lado Pelo menos aqui Nesse Toyota Corolla Tem Um Deixa eu só Encontrar aqui Então consegui abrir o capô aqui, né? Levantar o capô Então olha aí Olha aí como é que está A motorização desse Toyota Corolla Parece que está bom, né, pessoal? Parece que está bom aí Bem legal, né? A motorização Não tem nada As mangueiras aí Estão bem legal, né? Então é Toyota Corolla, né, pessoal? É carro que Feito pra andar bastante aí Né? De lata também Lata dele Também parece que está Bem legal A lata desse Corolla Então Tá aí, pessoal Carrão, hein? Carrão Pneu, né? Pneu vai ter que trocar Né? O cara já estava nas últimas aí Então pneu você não vai conseguir andar muito não, hein? Pneu vai ter que trocar logo, logo aí Pneu Desse carro, hein? Aqui Olha só Interior dele, hein, pessoal? Bem bonito, hein? O sofamento dele está bem legal Bem cuidado O único detalhe que ele tem aqui, ó Esse outro pneu e tal É Essa tampa traseira, né? Essa tampa traseira aí O cara bateu alguma coisa aí Empenou Não sei o que aconteceu Que ela não está fechando, hein? Não está fechando Mas não tem nem amassado, né? Eu acho que é só Empenou alguma coisa ali Ela não está fechando, hein? Essa tampa traseira Desse Toyota Corolla, hein, pessoal? Então o carrão Pneu Pneu Então, pessoal Vamos filmar, então Vamos continuar filmando aí Vamos ver esse Hyundai Sonata O pessoal pede muito aí, né? Nos comentários dos vídeos Para eu filmar, né? Quando aparece Então apareceu aqui Esse carrão aí Vamos ver É um baita de um carro, hein? É um baita de um carro Esse Sonata É o lote número 31, ó Teto solar, pessoal Teto solar do carro todo Deixa eu só pegar A chave aqui, hein? Só pegar a chave dele Para a gente Vê Essa nave, hein? Vamos ver se ela Se ele vai abrir, ó Tem, tem Tem bateria, hein? Tem bateria, hein, pessoal? Carrão, hein? Carrão Olha só Deixa eu só me enrolar aqui Opa Aqui Essa papelada Olha só, galera Que carrão, hein? Que carrão, ó Ele é start-stop, né? Ele é ignição Ele Chave presencial Então Ele já liga aqui, hein? Opa A bateria A bateria não vai conseguir Dar a partida no carro, né? Ó É A bateria, né? Tá um pouco descarregada Como eu falei pra vocês, né? O carro sai Do leilé Do pátio, né? O oficial de justiça Ele Pega o carro, né? Ele Ele Recupera o veículo Vai pro pátio do banco E depois vai pro pátio aqui Fica muito tempo parado A bateria descarrega Mas na hora que você vem Pegar o carro, né? Quem comprar Vem pegar o carro Eles fazem uma carga Aqui pra vocês Aí fica tudo tranquilo Beleza? Esse é o lote Número 31 É um Hyundai Sonata GLS 2012 2013 Hein, pessoal? Deixa eu ver só quanto ele saiu aqui Tem outra listinha aqui, né? O leilão já aconteceu Hoje pela manhã Eles já me passaram o valor Ele era o lance inicial De 23 mil reais Ele ficou na condicional Por 45 mil reais Em Sonata GLS Depois eu vou passar Aqui As informações Pra vocês, hein? A tabela FIP dele Mas é um carrão, hein, pessoal? É um carrão Também Tá bem cuidado, né? Teto solar Teto solar Nele todo Infelizmente É Como tá sem bateria Não vou conseguir mostrar O teto solar Pra vocês aí Desse carro, hein? Mas é um carrão Estofamento dele Tá bem legal, né? Estofamento aí Desse Hyundai Sonata Pessoal Carrão, hein? Eu já tentei dar a partida Aqui Ele já Arrumou o banco Aqui, ó Ele anda com o banco Não sei se vocês estão vendo Esse é o banco Ó É Pra dar a partida Ele não tá dando Ali apareceu até o O emblema da Audi Ali, ó Será que esse cara Configurou o som aí? Olha, o cara até configurou Um som aí Pra Né? A telinha ali Pra aparecer O emblema da Audi Então vamos lá Vamos dar uma olhada nele Por fora Né? Desse Hyundai Sonata Pra ver aí Como é que tá Essa nave, hein? Deixa eu só fechar não Senão Capaz de ficar preso Lá dentro A chave Daí pra abrir depois É complicado Deixa eu só achar aqui Onde é que abre Aqui, ó Olha aí A motorização dele, ó No braço pantográfico, né? Não tá segurando Mas a motorização dele Parece que tá bem legal, hein? Esse motor 16 válvulas aí Quem conhece Diz aí Deixa nos comentários aí Se é bom ou não Esse motor aí Desse Hyundai Sonata, hein, pessoal? Carrão, hein? Carrão também aí Muito bom A lata A lata dele parece Tá bem legal, hein? A lata dele também Parece que tá bem legal Pneu, né? O cara vai ter que trocar Anda um pouco Ainda dá pra andar um pouco ali O pneu, né? Tá meia vida ali Mas é uma nave, hein, pessoal? É uma nave, hein? O pessoal fala muito aí De Corolla Civic Mas esse daqui Esse daqui É uma nave, ó Ó lá Ar-condicionado do Dual Zone E tal E, ó Ligou o rádio lá, né? Ligou o rádio O carro Não tem Bateria dele Não consegue Dar a partida Mas pelo menos O rádio já ligou, hein? Deixa eu ver aqui Deve ser na chave ali A abertura ali Do Do Porta-mala, hein? Então tá aí, galera Muito bom Muito bom aí Esse rio Um Dysonata, hein? Carrão, hein? Tá inteiraça aí Deixa eu só Desligar Esse som aqui, né? Baixar aí Senão O YouTube Vai me encrencar Então tá aí, galera É um carrão mesmo, né? É um carrão Uma troca de De marcha aqui Na borboleta Então tá aí, hein, pessoal Carro muito bom aí Muito bom, né? Pra ser Vamos ver Vamos ver o porta-mala Eu abri aqui Vamos dar uma olhada No porta-mala Ver o step dele Como é que tá Só pra vocês verem Tem muita gente ainda Que acha que leilão É só carro detonado Aqueles leilão do Detran Não Tem muito leilão bom, pessoal Tem leilões e leilões, hein? Olha aqui, ó O step dele Dá pra rodar, hein? Dá pra rodar um pouco ainda, hein? E é roda de liga leve, hein? Roda de liga leve, hein? A roda original, hein? Do step Desse Hyundai Sonata Deixa eu pegar Ali, né? Deixa eu desligar Vamos desligar A nave aqui Vamos ver Esse Azeira Depois nós vamos passar Tem Passat ali Tem Jetta Tem vários carros ali, né? Deixa eu só Então Nós vimos ali O Sonata E do lado aqui Tem esse Hyundai Azeira Hein, pessoal? Esse Hyundai Azeira Aqui também O pessoal pede muito Dá pra ver aqui Que o capô Tá bem Comido aí, né? Tá de sol, né? Tá desgastado ali De sol Manchado Então vamos lá Vamos abrir aqui Tá com a chavezinha Como eu falei pra vocês, né? Digital Influencer Já tá O cara Né? A galera já Mas aqui Esse daqui Já a chave Já não vai abrir, hein? Já não tá sem bateria Até pro 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 É A bateria Mas É Aí Aí deu merda, né? Aí deu Vamos tentar Tentar Colocar a chave aqui Pra ver se ele Para aí, hein? Aí É E não parou, hein? Não parou, hein? Não parou A buzina ali, hein? Disparou Aí Agora deu uma parada ali, hein? Olha lá 156 mil quilômetros rodados Ar-condicionado Bombando Vamos pegar É Olha aí, olha Pra dar a ignição não tem, né? Bateria pra 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 Disparar o alarme Tem, né? Mas pra dar a ignição Não tem Desse lote Número 17 Vamos ver aqui Quanto Ele saiu Ah Aqui, ó Hyundai Azera Ele tava com lance inicial De 12.500 Foi até 21.000 reais É uma Azera 3.3 V6 Vamos ver aqui Nessa outra folhinha Aqui É o lote Número 17 Ele Ah 2009 2010, hein? 2009 2010 Esse Hyundai Azera, hein? Pessoal Olha só Os manuais Aqui também Chave reserva Olha aí, ó Olha aí Como eu falo pra vocês Manual Chave reserva Entrega amigável Provavelmente Então o carro tá inteiro Pessoal É um carro pegar É um carro pegar O banco já manda Documentação pra sua casa Olha só O estofamento dele Tá perfeito, hein? Tá perfeito aí O estofamento dele O banco já manda Documentação pra sua casa Daí é só você pegar o carro Esperar a documentação chegar Passa pro seu nome Pra seu domicílio E já passa o carro Pra frente, hein? Já passa Já pode vender Ou então, né? Se comprou pra utilizar Muita gente tá vindo Buscar o carro da família Aqui no leilão, né? Carro pra utilizar Já 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 dá pra você Ah Opa Deixa eu Só ver aqui A documentação chegando ali Dá pra você andar com ele Numa boca E no Detran Fazer uma transferência Só lembrando É uma transferência Normal Até o braço pantográfico Dele tá funcionando, hein? Então olha aí, ó Motorzão V6 Desse Azeira, hein? Pessoal Carrão, hein? Carrão, hein? Carrão Depois tem um Sonata ali Um Elantra, né? Olha aí, hein? Olha aí A lata dele, né? Já tá desgastada Como vocês já viram Detalhezinho aqui e tal Então tem alguns detalhes aí Na lata, né? Na lata desse Desse Veículo aí Mas tá aí, hein? Tá aí, pessoal Tá aí Carrão aí Pra vocês, ó Vamos ver aqui Nossa Porta-mala dele gigante, hein? Dá pra fazer até uma brincadeira, ó Tá lá O Estepe dele também O estepe dele é Roda de liga leve Né? Entrou uma água ali Não sei O que que deu, né? Então Tá aí Não sei se Está tendo alguma Infilração aí Alguma coisa Mas tá aí, hein? Pessoal Carrão, hein? Carrão Esse Elantra, hein? Vamos Agora Ali Tem um Vamos ver Vamos continuar Vendo, ó Você vê que tem muito carro Aí, ó Golf Nossa É um carro pra caramba Aí, pessoal Carro é o que não falta Depois foi uma só carro aí Pagorizada aí, né? Já vi que tem uns Golfs ali Então Vamos lá Deixa eu tirar A chave aqui E vamos ver O Elantra Agora Então, pessoal Vamos continuar aí, né? Já vimos o Toyota Corolla Sonata O Azeira Agora vamos ver Esse Hyundai Elantra aqui também Carrão, hein? Carrão, pessoal Carrão Esse Elantra É o lote 88 Vamos pegar a chave dele aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aí Pra ver Como tá aí O pessoal já tá Trabalhando aí Preparando os veículos Pro outro leilão Vai ter um leilão Do Detran Tem um monte de sucata ali Quem quiser uma sucata aí Pra fazer dinheiro Tirando peça Tem um monte ali, ó Olha aí, pessoal Nossa Tá um bafo aqui Que meu amigo Meu amigo Deixa eu ver se liga isso aqui Pra pelo menos abrir as janelas aí Não Deixa eu ver se eu abro as janelas dele aqui Não Não consegui Mas lá Nossa, olha lá 194 mil quilômetros rodados É, pessoal Carro O예요 Aэ Isso aqui Para o objetivo É que você vai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto